Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que acontece em um cérebro esgotado. Vou começar explicando os sinais, os sintomas de um cérebro esgotado que podem indicar que você está com estafa mental e em seguida seis ensinamentos da ciência, da psicologia e das neurociências para você aliviar a sua estafa mental e o seu desânimo desde hoje. Eu te convido a se inscrever agora no canal e ativar o sininho na opção todas para ser notificado quando eu lançar um novo vídeo e por aqui você encontra muito conteúdo científico que transforma a nossa vida. A sua inscrição, a sua participação são muito importantes para o crescimento desse canal. O volume imenso de trabalho, o ambiente de trabalho tóxico, pressão nos estudos, preocupações da vida, os desgastes nos relacionamentos vão gradualmente acumulando cansaço e estresse que nos levam ao esgotamento emocional. E isso pode evoluir para transtorno de ansiedade, distúrbio de sono, depressão e outros transtornos neuropsicológicos. Nosso cérebro é um órgão que pesa em média um quilo e meio e representa 2% do nosso peso corporal. Mas ele consome uma quantidade imensa de energia, ele consome muita energia. E um cérebro cansado, esgotado, funciona muito mal e gera muitos impactos emocionais, intelectuais e físicos. Agora eu vou te mostrar os sinais, os sintomas que indicam que o seu cérebro está esgotado. Emocionalmente você pode observar os seguintes sinais. Você fica constantemente irritado, sem paciência, depressivo, triste, vazio, angustiado, melancólico, com vontade de chorar, podem ser alguns sinais. Em relação às suas capacidades cognitivas, você pode ter problemas de memória, esquecimento constante, dificuldade de concentração e dificuldade para tomar decisões. Essas funções intelectuais exigem muita energia do nosso cérebro. E se o seu cérebro estiver cansado, você certamente terá problemas com a sua memória, criatividade e atenção. Já em relação aos sintomas físicos, o esgotamento mental gera muitos efeitos no corpo. Você pode ter insônia ou muito sono durante o dia, dor nos músculos. Você também pode sentir uma fadiga, um cansaço o tempo inteiro e falta de energia para fazer qualquer coisa. O cansaço mental, ele também pode afetar o seu sistema imunológico, o seu sistema reprodutor, o seu intestino e outras partes do seu corpo. E o que fazer para aliviar o seu cansaço mental desde hoje? Algumas mudanças. Primeira, muito importante, estabeleça limites no seu trabalho, na sua família e nos seus relacionamentos. Nós temos medo, em razão das inseguranças da vida, natural, de tomar decisões, de romper relacionamentos, de pedir demissão. E com isso, nós vamos nos submetendo a situações tóxicas que destroem o nosso psicológico e o nosso corpo. Por isso, o autoconhecimento, conhecer de onde vêm os nossos medos, onde estão as nossas forças, nos ajuda a impor limites em nosso trabalho e em nossos relacionamentos. As pessoas, situações da vida, parecem passar por cima de nós como rolo compressor, com todas as obrigações que temos que realizar e com todas as exigências que temos que satisfazer. Mas cabe a você, meu amigo, estabelecer limites no seu trabalho, na sua família e nas suas relações. Aprender a dizer não, delegar coisas e fazer somente o que estiver ao seu alcance, sem sacrificar a sua vida. Se você não começar a impor limites, você vai adoecer. Simplesmente, o seu cérebro vai entrar no esgotamento, no burnout total. Não deixe que o seu trabalho, seu parceiro, sua família, seus filhos, transforme a sua vida em um puro sofrimento. Número 2. Cuide de você como prioridade. Só quando você começar a cuidar do seu cérebro, da sua vida, é que você terá condições de realizar bem as outras atividades da vida e de se relacionar melhor com os outros. Nessa vida tão corrida, você vai se afogando em mil compromissos e vai se perdendo de você mesmo. E a vida vai perdendo o brilho, vai perdendo a cor e o sentido. Desacelere. Reestruture a sua agenda e deixe tempo para você, sem chefe, sem parceiro e sem filhos. Só para você. Se trate como uma pessoa de altíssimo valor, que merece sempre o melhor tratamento. Nós somos, sim, responsáveis pelo nosso bem-estar e nossa felicidade. Nenhuma empresa, trabalho, relacionamento vale a nossa saúde física e mental. Terceiro. Nutra seu cérebro e o seu intestino com alimentos saudáveis. As pesquisas comprovam que o nosso intestino funciona em uma via de mão dupla com o nosso cérebro. Tudo o que você come impacta no seu estado de humor e na sua energia física e mental. Nosso intestino produz neurotransmissores como serotonina e dopamina. A serotonina nos proporciona a sensação de bem-estar, felicidade, além de muitas outras funções que a serotonina desempenha em nosso corpo. E o intestino também produz a dopamina, que nos motiva diante da vida e nos proporciona aquela sensação boa de recompensa pelas coisas que fazemos. É importante que o seu intestino esteja funcionando bem para que você sinta essa energia, essa vontade de viver fluindo pela sua mente e pelo seu corpo. Prefira sempre alimentos naturais, orgânicos, frescos. E saiba, meu amigo, que a sua felicidade está intimamente ligada com a saúde do seu intestino e do seu cérebro. Quarto. Exercício físico e sono. Já falei muito sobre isso aqui no canal, mas é fundamental. São fundamentais para a nossa saúde do cérebro. Lá no meu Instagram, eu posto todos os dias conteúdos enriquecedores sobre o funcionamento do cérebro, autoconhecimento e transformação de vida. E tem vários posts sobre os benefícios dos exercícios físicos e do sono para o nosso cérebro. Então, me siga lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui abaixo. E lembre-se também de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha e o seu comentário ao final desse vídeo. Quinta lição das neurociências para você reduzir, aliviar a sua estafa mental. Encha a sua vida de novidades e atividades que te proporcionam prazer e relaxamento. Nosso cérebro ama novidades e fica desanimado com aquelas coisas repetitivas, com a rotina, com as coisas que a gente já conhece. Então, meu amigo, aprenda coisas novas, conheça novos lugares, gente nova. Isso vai encher o seu cérebro de vida e motivação. E também reserve alguns minutos todos os dias para você meditar, fazer exercícios de respiração, ouve uma música calminha, com os olhos fechados, ou qualquer outra atividade lúdica e coisas que te proporcionem paz e relaxamento. Sexto, busque ajuda de um profissional de saúde mental, um psiquiatra ou um psicólogo. Há situações de esgotamento mental extremo que pode ser necessário o uso de medicação e o acompanhamento de perto por um psicólogo. Eu gostaria de te indicar três vídeos excelentes aqui do canal. O primeiro é como lidar com o estresse no trabalho, na família e nos relacionamentos. Vídeo excelente. O segundo vídeo que vai sair na próxima semana, sete hábitos que destroem a sua saúde mental. Excelente vídeo. E o terceiro é como lidar com o medo do futuro. Eu vou deixar o link dos três aqui abaixo. E uma frase de Platão para finalizar esse vídeo. A paz do coração é o paraíso dos homens. Se esse vídeo foi útil para a sua vida, eu te convido a se inscrever agora no canal e ativar o sininho aqui na opção todas, para você ser notificado quando eu lançar um novo vídeo. E deixe também os seus comentários, as suas sugestões. E me siga lá nas redes sociais, lá eu posto todos os dias assuntos que enriquecem e transformam a nossa vida. A sua inscrição, o seu like, o seu comentário são muito, muito importantes para o crescimento desse canal. É quando você se inscreve, curte, compartilha, que o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Então, clica aí e se inscreva. Ative o sininho também. Muito, muito obrigada e grande abraço a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.